E aí galera, aqui é o Bicinho, estou hoje apresentar para vocês uma nova série, não sei se vai ser uma nova série, bota aí no comentário se vai querer que vire ou não, de Pokémania, o que seria Pokémania? Porque Pokémania é o mod do Pixelmon, que você vai e pega os modos do Monstrinho, evolui para o Batalha com os outros e mata tudo. Galera, só que essa série que eu vou fazer agora, eu não vou fazer do modo convencional que todo mundo faz, tipo, aqueles youtubers que fazem, tá ligado? Que pega o Pokémon nível 1, chega lá, fica upando ele, 30 minutos upando, aí depois pega nível 10, tá ligado? Eu não, nessa série como que vai ser? Vou falar para vocês. Eu entro no TS do Pokémania direto, quando eu estou no server, tá ligado? Quem quiser batalhar comigo, é só mandar mensagem lá, ou mandar mensagem aqui no server mesmo. Entro no TS, não é conversa, pá, e batalha. O meu Pokémon não está nível fraco, tá ligado? Não está fraquinho não, só ele não vai pensar que vai enfrentar nível 10, 12, que não vai, mano. O bagulho aqui é fredete, o bagulho é louco. Eu vou entrar lá, ó, eu vou entrar aqui no server azul, é um dos que eu entro mais, tá vendo aqui, ó. Aqui do lado você já pode ver meus Pokémon, ó, Girafariga nível 100, Salamence 78, B-Sharp 61, eu tenho o Mew, que é um Pokémon lendário que eu ganhei quando eu virei mestre, 67, Piporion, que é uma evolução do, tipo um rinoceronte malucão lá, que tem aqui também, que eu fiz a evolução deles, que eu tenho dois, e um Carracosta, que é um Pokémon de fóssil. Eu vou mostrar um pouco dos meus Pokémon ali pra vocês, deixa eu ver aqui. Essa série vai ser só batalha, tá ligado? Chama pra batalhar, aí eu vou editar e vou colocar tudo no canal, eu vou mostrar os outros Pokémon que eu tenho aqui. Esses que estão lá às esquerdas, é uns que eu uso e uns que eu uso pra upar, tá ligado? Aqui eu tenho muito Pokémon também. Deixa eu ver aqui, ó. Aqui, ó, esses aqui são os inicial, uns fraquinhos que eu peguei aqui. Esse aqui eu evoluí, tá vendo? Os que eu uso pra batalhar, é aqueles ali. Aí eu tenho esse Shine, que é esse daqui e esse daqui. Tá vendo esse aqui e esse daqui. Esse daqui eu uso também, eu tava upando ele, só que eu parei um pouquinho. O Cavalinho aqui também. Deixa eu substituir ele. Esse aqui. O Rapidash, ele é muito gigante, eu vou ficar com ele aqui na mão agora pra mostrar pra vocês. O resto também é Shine aqui, ó. Esse aqui também é Shine. Tá vendo? Tem esses três Shine aqui. Eu tenho o Mr. Mime, que é um Pokémon muito top, que eu gosto pra caramba dele. Tá vendo? Além dos outros ali. E esse daqui também é um Pokémon lendário. Esse daqui, ó. Tá vendo? Esse Sharpeedle aqui. Só que eu prefiro ficar com o meu normal mesmo. Meu B-Sharpe. Eu vou mostrar um pouco do Pokémon ali no campo de batalha. Galera, eu vou gravar quando eu perder e quando eu ganhar, tá ligado? Pra não ficar um bagulho meio chato. As pessoas que me chamaram pra batalhar, que tiver canal, eu vou deixar tudo na descrição do canal de vocês. Eu não vou gravar essa série com um youtuber, tá ligado? Fazer essa série mais com vocês mesmo, tá ligado? Pra ficar mais fácil, mais maneiro também. Deixa eu ir lá pro fundo pra ninguém chamar pra xinx. Vai lá, já me reconheceram já. Aqui. Deixa eu ver se tem alguém me seguindo. Ah, tem. É, hoje é o meu de abril e aí tá todo mundo de village. Cara, eu não posso soltar aqui. Galera, eu vou dar um barra home. Eu vou lá pra minha casa lá, tem como soltar. Deixa eu ir aqui. Pra carregar. Aqui é a minha casa. Eu tenho um bagulho de fóssil aqui. Um bagulho de troca. O esqueminha do meu PC, que tá meus pokémons, tudo aqui. Aumenta a energia e aqui é a minha bigorninha. Aqui minha plantação. Isso aqui eu faço pra fazer esse pokébola. Eu não fiz nenhuma pokébola ainda, mas eu sei que já tá gigante o meu esquema aqui, ó. Pra lá tem mais ainda. Aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Girafarig foi um dos primeiros pokémons que eu capturei pra upar, tá ligado? É esse aqui, ó. Ele é gigante, ó. Nível 100. Aí tem o Salamence, que é lendário. Tá vendo? Gigante também, 78. Que eu tava upando com o Phelps. O B-Sharp. Que é bem maneirinho, bem top também. O Mew, que veio de Lino Mestre. Tá vendo? O meu Rapidash. Que é o maior de todos, ó. O Cavalão. O Unicórnio, quer dizer. 49. Que eu vou upar ele ainda. Deixar ele muito top. Nossa, não sei porque eu tirei. E o Pokémon Fóssil. Que é esse aqui, ó. O Carracosta, tá vendo? O outro Pokémon Fóssil que eu tenho. Eu dei pro... Eu dei pro Phelps. Pra ele upar. Tá vendo? São todos esses daqui. Esse vídeo aqui é mais a apresentação da série, tá ligado? O próximo já vai ser eu batalhando. Eu vou ver se consigo batalhar umas... Vai lá. Umas 10, 15 vezes. Uma vez cada pessoa, tá ligado? Pra ficar melhor. Pra ficar maiorzinho o vídeo pra vocês verem. Eu vou mostrar as evoluções também. Quando eu for evoluir algum Pokémon. Até que eu não... Acho que... Eu não tenho tanto Pokémon assim pra evoluir. Deixa eu ver aqui. Se eu tenho algum pra evoluir. Essa lanterna aqui. Eu evoluí ele já. Eu tinha um que eu capturei, cara. Que eu não sei onde tá. Deixa eu ver aqui. Ah, eu não vou achar agora. Ou é esse aqui? Deixa eu ver. Ah, é! O robozinho. O robozinho, galera. Olha o tamanho dele. Eu tenho que evoluir ele também, ó. Eu tô usando essas bandanas aqui. Que aumentam a 50% da vida do Pokémon. E tem o esqueminha de XP também. Que é o que eu coloco os dois Pokémon que ganham XP. Que eu acho que tá com outro Pokémon. Deixa eu voltar o meu normal. É esse aqui. Esse aqui eu vou upar também. Eu acho que o resto não. Eu tenho muita pouca vaga no lugar aqui pra colocar o Pokémon. O Shine e o Mew. O Mew. Ah, eu vou ter que ficar sem o cavalo. Depois eu vou pê-lo. Ficar com o Mew mesmo. Esse aqui vai ser o padrão de upar. Cada vídeo que eu vou fazer. Logicamente que o meu Pokémon vai estar nível diferente. Eu vou tentar jogar as batalhas pra pegar mais nível ainda. Nenhum deles tem XP? É, não tá com XP. Tá com uma vaga de pescar. Um jogo de evolução. E o Master Ball que tá ali. Aqui é a plantação. Ali eu fiz um laguinho. Porque eu já comprei a vaga de pescar. Olha, pescaria aqui marocca. Olha, eu já vi que você na minha frente. Aqui, ó. Tá vendo? Spawno a Pokémon aqui na minha área aqui dentro. Tem que puxar esses malditos Pokémon. Eu acho que é isso, ó. Graças. Se você gostou dessa série. Você acha que vai ficar maneiro. Acompanhe. Deixe o seu like aí pra ajudar. Eu vou deixar uma meta mais ou menos de like na série. Se não gostar, eu paro, tá ligado? O que? Não adianta eu ficar colocando, editando. Eu sei que vai demorar um tempo. Muito tempo pra editar todos os vídeos, tá ligado? Cada batalha. E vai ficar gigante no meu PC aqui. E pra não ter um resultado é meio tensa. Meio desanimador. Mas valeu aí quem viu o vídeo até agora. E falou, galera. Acompanha a série aí.